A boa semente do dia com Rodrigo Ferreira Como a palavra de Deus realmente é luz para os nossos passos, como ela nos ilumina, como ela nos ensina, nos educa e nos forma O Salmo 19, a oração pelo rei antes da batalha, há um clamor bonito, mas nessa oração está ali contida um grande ensinamento Ele começa dizendo assim, que o Senhor te escute no dia da aprovação da guerra, da batalha e te proteja o nome do Deus de Jacó E ele vai dizer assim no próximo versículo, que ele te socorra, te sustente, lembre-se de tuas ofertas, aceite os teus sacrifícios e conceda-te o que o teu coração anseia E realize todos os teus desejos Nós estamos nos aproximando do fim do ano, estamos há poucos dias para terminar 2020 E nós sabemos o quanto que esse tempo fala-se de desejos, 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 desejos para todo lado Todo mundo tem desejos, aí as pessoas vão dizer dos planos, vão dizer dos sonhos, vão começar a colocar metas e vão começar a se programar para o próximo ano E aquelas antigas promessas que se fazem, nesse ano eu vou melhorar, vou fazer isso, fazer aquilo Mas na verdade se fala bastante dos desejos do coração Mas olha que interessante como que o salmista, ele une o desejo à ação Porque às vezes eu só desejo, mas eu não faço Lembra da mulher de fluxo de sangue, aquela de Marcos capítulo 5 Ela diz assim, eu vou tocar na hora do seu manto Quando ela pensa, se eu tocar na hora do seu manto, ficarei curada O que faz ela ficar curada não foi só o desejo, mas foi a ação Olha como que ele une o desejo à ação Se ela só deseja, se ela só pensa, vou tocar na hora do seu manto, nada ia acontecer Mas a atitude concreta, olha só o que o salmista fala Que ele aceite as tuas ofertas e os teus sacrifícios Olha que lindo isso Lembre-se de tuas ofertas e aceite teus sacrifícios E aí sim, conceda-te o que o teu coração anseia e realize os desejos do teu coração Percebe? Percebe que tem um princípio aí? Percebe que tem uma hierarquia de movimentos? Percebe que tem uma lógica, que tem um segmento? Primeira coisa, primeira coisa Lembre-se de tuas ofertas Daquilo que você oferta a Deus Daquilo que você oferta para Ele, não só materialmente Aceite a sua vida, suas lágrimas, seu tempo, suas orações E aceite os teus sacrifícios Você tem feito os sacrifícios? Você tem vivido uma vida sacrificial? De assese, de busca de Deus, de mortificação? Aceite os teus sacrifícios Nós, por exemplo, quando vamos à missa, participamos do santo sacrifício É o sacrifício de Jesus que nós somos chamados a participar Mas cada oração que você faz, a missa que você vai O jejum, a abstinência, uma novena que você faz Percebe que não é só desejo por desejo Realize todos os teus desejos Mas está vinculado, linkado, associado A nossa vida de oferta a Deus e sacrifício E aí sim, e realize todos os desejos do teu coração Realize o que o teu coração anseia Porque um coração que não reza, que não oferta a Deus E que não faz sacrifício, só deseja o que não é bom Só deseja o que é pérfido, só deseja o que é passageiro Então é preciso a gente entender Que o coração que está diante de Deus, que oferta a Deus a sua vida Que sacrifica a Deus o seu coração Que entrega a Deus a sua oferta Esse coração deseja coisas boas Então, hoje, quero pedir a Deus Que te conceda, hoje, proteção Te socorra, te sustente Que aceite tuas ofertas Também lembre-se dos seus sacrifícios E aí sim, conceda o que o teu coração anseia E realize todos os teus desejos Então, se você tem o desejo de felicidade, de paz Para esse ano ainda, para o ano que vem Que Deus realize todos os desejos do seu coração Em nome de Jesus Esta foi a boa semente do dia Para os amigos da boa semente E aí Que Deus